Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite! O meu nome é Verônica Calcione Lima, eu sou doutoranda do Programa de História Social da Universidade de São Paulo e eu estou aqui a convite do pessoal do Nota de Rodapé para fazer algumas recomendações de livros para a sua quarentena. No Coronalivros de hoje, a gente vai falar sobre algumas obras importantes para os estudos de história moderna, que são a minha área de pesquisa. Atualmente, eu desenvolvo uma pesquisa a respeito da impressão, composição e disseminação de panfletos e livros sediciosos e clandestinos logo após o período da Revolução Inglesa, então o que a gente chama de Restauração da Monarquia, que vai ali mais ou menos de 1660 até os finais do século XVII. E as obras que eu selecionei para a nossa discussão de hoje, elas não são importantes só para a minha pesquisa, particularmente falando do meu tópico, mas elas são importantes para uma série de outros debates que foram desenvolvidos nesse campo de estudos. Além disso, eu também me preocupei em trazer para vocês algumas obras que tivessem um impacto na minha formação, porque elas são muito importantes e porque elas foram muito bem escritas. Então, todos os livros que eu quero apresentar hoje, além de serem pesquisas incríveis e muito bem desenvolvidas, são livros muito agradáveis. Então, eu espero que vocês gostem. Bom, o primeiro livro sobre o qual eu quero falar é O Mundo de Ponta Cabeça, do Christopher Hill, publicado em 1972 e traduzido para o português em 1987 pela Companhia das Letras. Esse livro foi escrito por um importante historiador inglês que fez parte do grupo de historiadores marxistas britânicos, assim como o Eric Hobsbawm, sobre quem o Jonathan falou no primeiro episódio do Corona Livros. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você veja esse vídeo para comparar duas perspectivas marxistas diferentes. Bom, a produção do Christopher Hill é muito extensa e não dá para falar sobre ela toda aqui nesse vídeo. Mas para explicar um pouquinho das ideias desse livro, eu preciso voltar um pouquinho. O Christopher Hill escreveu, em 1940, um livro chamado A Revolução de 1640, justamente na comemoração do aniversário desse evento. E naquela altura, ele tinha acabado de ser convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Então, ele disse em algumas entrevistas que com medo de morrer, de aquela ser a sua última produção, ele escreveu um livro extremamente panfletário. Aquela era a sua última declaração, o seu testamento. Então, ele disse que ele lançou os jargões marxistas como se fossem granadas de mão. Então, aquele livro tem uma análise muito diferente daquilo que ele faz posteriormente. Então, ele estava ainda muito jovem, ainda não tinha amadurecido as ideias que ele tinha sobre a Revolução Inglesa. Então, ele trata todo o evento a partir da ideia de luta de classes, dos embates que tinham entre as classes mais nobres, o rei e o parlamento. Bom, depois que ele começa a refletir mais sobre essas ideias, justamente por conta da participação dele no grupo de historiadores marxistas britânicos e da revista Past and Present, publicada por esse mesmo grupo, ele começa a rever alguns dos seus pensamentos. Então, junto com o E.P. Thompson, ele começa a pensar em escrever uma história vista de baixo. Ou seja, uma história que não está focada nos grandes nomes, nos movimentos políticos, nos grandes governantes, nos exércitos, mas sim nas pessoas comuns. E é a partir disso que ele vai escrever o Mundo de Ponta Cabeça. Ele diz logo na introdução que se você está interessado em uma história política da Revolução, que vai explicar quais foram as causas do desentendimento entre o parlamento e o rei Carlos I na década de 40, que desembocou nessa guerra civil e numa revolução que durou 20 anos e que por um tempo suspendeu a monarquia na Inglaterra, você deveria procurar outro livro. O dele não fala sobre isso. O dele fala sobre grupos radicais, políticos religiosos, que tinham outras explicações para o que estava acontecendo e que tinham outras soluções para as crises vividas pela Inglaterra. Então ele vai discutir muito sobre os Quakers, os Jiggers, os Levelers, que foram grupos vencidos. Eles fizeram parte do que ele chama de uma revolução dentro da revolução que perdeu. Esses grupos, em geral, eles tinham ideias que discutiam, que tentavam descreditar o status quo. Então eles reclamavam dos privilégios que existiam, demandavam por melhores condições de vida, por maior distribuição das terras, coisas que até são bastante progressistas para a gente hoje, não? Mas que muitas vezes foram ignoradas por alguns historiadores porque eram perspectivas de lunáticos. Ou seja, eram pessoas que estavam falando disso, mas de uma perspectiva muito radical, às vezes muito religiosa, e que não combina muito com essa ideia de época moderna que a gente tem, de uma época que está se afastando da religião e fazendo as grandes revoluções científicas, né? Muitas das pessoas sobre quem o Christopher Hill escreve viam o que acontecia entre as décadas de 40 e 60 do século XVII como se fosse o fim do mundo. O mundo virava de ponta cabeça. Quando que uma revolução ia ser tão forte a ponto de decapitar um rei como aconteceu em 1649? Aquilo só podia ser algo sobrenatural, né? Então esse livro me marcou profundamente na minha graduação, foi uma das primeiras coisas que eu li e me incentivou muito a estudar a história britânica do século XVII porque eu queria entender como é que as pessoas davam soluções muito diferentes das que a gente dá para os nossos problemas hoje, como as pessoas pensavam no passado. É isso que me interessa muito na história. A minha segunda recomendação de leitura para a quarentena de vocês também tem a ver com essas ideias radicais e diferentes de se perceber o mundo. Essas ideias estão expressas no livro O Que de Gius Vermes, do historiador italiano Carlo Ginzburg, publicado em 1976 e traduzido para o português em 1987 pela Companhia das Letras. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse livro é que ele é belíssimo. Se você tem interesse em história, história moderna, ou mesmo se não, e você quer dar uma chance a um livro de história, eu recomendo que você comece por esse, porque é uma leitura extremamente agradável. O Ginzburg tem uma narrativa muito bonita que parece até ficcional, parece um romance. Mas não é. Isso aqui está baseado em uma pesquisa de exaustão. Essa pesquisa é sobre o caso de um moleiro italiano processado pela Inquisição no século XVI chamado Domenico Scandella, mais conhecido como Menóquio. O Menóquio foi processado porque ele tinha ideias muito controversas do ponto de vista dos dogmas da Igreja Católica a respeito da origem do universo, da religião, do mundo, e essas ideias precisavam ser combatidas, porque elas eram perigosas. Ele dizia coisas como o seguinte, eu vou citar, sobre a origem do universo ele diz, Tudo era um caos, isto é, terra, ar, fogo e água juntos. E de todo aquele volume se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite e do qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. Então percebam, ele compara a divina criação aqui com o processo de putrefação, de apodrecimento de um laticínio. Isso era absolutamente detestável pela Igreja Católica. Então por ideias como essas, ele foi fortemente perseguido. O mais interessante desse livro é que embora ele seja focado em um personagem, seja com uma biografia, uma coisa muito particular, o Ginsberg consegue falar sobre coisas que estão acontecendo na Europa de modo geral. Ele consegue falar sobre a circulação de ideias religiosas depois da reforma protestante, ele consegue falar sobre uma história da leitura e da circulação de textos depois da invenção da prensa de tipo móvel pelo Gutenberg. Afinal, tudo isso que o Menocchio fala tem a ver com as leituras que ele fazia. A gente sabe que embora ele não fosse um erudito, ele sabia ler, e ele leu a Bíblia, o Decamerão do Boccaccio e várias outras obras que ele interpretou do jeito dele. O Ginsberg também consegue falar sobre uma história da cultura popular, consegue falar sobre a Inquisição, uma série de coisas importantes para a história moderna. Isso é porque o Ginsberg parte de uma perspectiva de trabalho com a história que é muito interessante, chamada Micro História. Ele é um dos precursores desse tipo de pesquisa, que parte do seguinte pressuposto, de que se a gente analisa uma coisa muito pequena, um fragmento, às vezes a vida de uma única pessoa, a gente consegue entender um pouco mais do todo. Então, ele pega o exemplo do Menocchio, que é muito excepcional, talvez ele seja a única pessoa que pensava desse jeito tão estranho, mas que a partir desse caso, ele pode entender um pouco mais do todo do que está acontecendo na Itália, e talvez na Europa inteira, no século XVI. Então, como eu disse, ele consegue refletir sobre várias outras questões importantes, e que vão ter um impacto muito fundamental na história europeia, como é o caso da Inquisição, da Reforma Protestante, da invenção da prensa de tipo móvel. Por essas coisas, esse livro é essencial na historiografia, ele é considerado uma obra fundamental, então eu sugiro para todo mundo que dê uma olhadinha, porque ela realmente é muito interessante. Além disso, se você não quiser ler, a história do Menocchio também se tornou um filme, então eu recomendo que você dê uma olhada nas redes e saiba um pouquinho mais sobre isso, dá para também ver uma representação dessa história do Menocchio. A minha última sugestão de leitura para vocês tem um pouco a ver com o que eu falei a respeito do queijo e os velhos. Quando o Carlo Ginzburg tentou remontar o que o Menocchio estava lendo naquela altura, e como é que ele estava interpretando essas leituras, ele acabou fazendo, em alguma medida, uma história da leitura. Algo que é muito interessante, muito importante, para um historiador francês chamado Roger Chartier. O Chartier, ele faz parte de uma perspectiva historiográfica chamada História do Livro e da Leitura. Inclusive, ele cita o Menocchio como um exemplo de um tipo de história que se pode fazer a respeito da leitura de alguém. O Chartier tem muitas publicações aqui no Brasil, a maioria delas traduzidas pela editora da Unesp, então não dá para recomendar tudo para vocês. Mas a minha sugestão, então, é de uma obra que tem um grande apanhado das publicações do Chartier, que é esse livro aqui, A Mão do Autor e a Mente do Editor. Esse livro, ele é uma coletânea de 12 ensaios que o Chartier escreveu ao longo dos anos 2000, e que tem um pouquinho de tudo sobre a obra dele. A grande questão para o Chartier é que os livros na época moderna, eles são produções coletivas. Não dá para a gente só ler as ideias de um autor genial lá do período da época moderna. Por quê? Porque aquele manuscrito que ele escreve passa pelas mãos de um compositor e de um impressor que vão produzir esse texto impresso, passa pelas mãos de um editor, depois eles vão ser comercializados e lidos por outras pessoas. Ou seja, muita gente está envolvida em todo esse processo de produção e circulação dos textos. Então a gente tem que considerar outros elementos que podem adicionar sentido a essas obras. Então não é só o texto, mas também o formato, aquilo que é realmente o suporte material dessas obras. Então por isso que o livro, inclusive, chama A Mão do Autor, o autor escreve o manuscrito, e A Mente do Editor, que na verdade no original aqui seria A Mente do Impressor, porque ele está fazendo referência direta ao outro pesquisador da bibliografia material, que é o D.F. McKenzie. O McKenzie diz justamente que as formas afetam os sentidos. Ou seja, o formato do livro que a gente acessa tem total interferência na nossa compreensão daquele texto. Imagine só que se você lê um livro assim, no formato impresso, é muito diferente de você ler algo na tela do computador ou às vezes até na tela do celular. Você às vezes não tem a dimensão das cores, você não tem a sensação da página, se aquela página foi feita com um material específico, diferente, fotográfico ou não. Você perde informação quando você tem um outro suporte. Ou você ganha informação também quando você tem um outro suporte. O Chartier fala disso quando ele trabalha com a Biblioteca Blanc, que são livros, né, de coleções feitas por alguns livreiros franceses na época moderna, que tentavam adaptar textos, por exemplo, clássicos, né, de uma literatura considerada erudita para um público popular. Então eles imaginavam que a população geral, que não entendia muita coisa, não podia ler Homero, assim, no original, tão extenso, com palavras tão difíceis, né. Então eles faziam versões mais enxutas, eles colocavam imagens, eles faziam adaptações no texto para que essa obra fosse compreendida pela população. Então porque eles imaginavam aquele leitor, eles transformavam o livro. Então alguém que fosse ler Homero no original e fosse ler Homero da versão da Biblioteca Blanc ia ver coisas muito diferentes. certo? Então tudo que ele está mostrando, né, ao longo das publicações do chat dele, o chatier, é que tudo isso interfere no que a gente entende, nos textos que a gente tem disponíveis, né. Então a gente deveria também considerar essas outras camadas de sentido. Ele também vai falar que, além de pensar no escrito, por conta de todas essas coisas, eu tenho que pensar nas leituras e como eu consigo recuperar esses leitores. Pode ser pelo que o editor imaginou, como aquele caso que eu mencionei da Biblioteca Blanc, ou pode ser, se você conseguir fontes para isso, um leitor realmente verdadeiro, como o Menoc, eu tentava ver o que ele interpretou disso. Bom, nesse livro aqui, ele não fala só do caso francês, como eu disse que são 12 ensaios, ele fala um pouquinho de tudo, ele fala sobre o Shakespeare, sobre o Cervantes, sobre uma série de obras e uma série de perspectivas de como que a gente pode entender os textos produzidos e lidos na época moderna. Enfim, essas são as minhas três sugestões para vocês. Tem um pouquinho de tudo, mas, de modo geral, essas obras também têm um monte de pontos de contato. São todos textos sobre a época moderna na Europa, eles todos falam em alguma medida de ideias radicais que circularam por aí, e também, em alguma medida, falam sobre escritos e sobre a circulação deles, a produção deles e a leitura deles. Embora essas coisas todas possam parecer bastante distantes do nosso mundo, o que é o menóquio para a gente aqui no século XXI, eu acho que esses textos também trazem coisas que podem nos ser úteis no presente. Então, se a gente pensa, por exemplo, no radicalismo religioso dos séculos XVI, XVII, isso também pode nos ajudar a entender um pouquinho mais do que está acontecendo atualmente, nessas imbricações entre política e religião, tão fortes aqui no Brasil ou, por exemplo, nos Estados Unidos, a ascensão de fundamentalismos, de fanatismos, talvez a gente possa pegar um pouco de conhecimento da história, desses exemplos passados para refletir sobre o que está acontecendo hoje. De outro lado, se a gente considera que os textos, eles mudam de significado, eles podem ser interpretados de formas variadas, de acordo com os formatos, os suportes deles, a gente pode começar a se perguntar e a problematizar o que muda para a gente em ser informado, por exemplo, pelas redes sociais hoje em dia. O que esses formatos de mensagens dizem a respeito da informação que elas carregam ou como é que elas se relacionam? Como é que muda para o mundo eu não só ler num livro físico, mas usar livros digitais ou vídeos no YouTube para eu me informar, para eu aprender? Essas coisas todas impactam no desenvolvimento das nossas comunicações e também no nosso desenvolvimento intelectual, das pesquisas, da nossa cultura, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado das sugestões, se vocês lerem ou já tiverem lido, eu vou adorar receber comentários sobre isso e espero que todo mundo fique seguro e bem durante a quarentena. É isso, até mais!